Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul A sua era bela e o dejo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lá da L dejo Lá da L dejo